Salve meu povo, bem-vindos ao 27º episódio de Quarentena Craft. Uau, os números estão aumentando rapidamente, não é mesmo? Rapidamente. Oh, yes. Então, vou continuar da onde eu aprendi o episódio passado. Como eu estava dizendo, eu queria fazer o nosso sistema de crafting automático. Qual que é o problema? O problema, meu amigão, o problema é que nós temos uma, duas, três, quatro máquinas aqui do Applied Energistics. Cinco máquinas com uma wireless ponte. Cinco máquinas, seis máquinas com isso aqui. Sete máquinas com isso aqui. Oito máquinas com isso aqui. Ok? Oito máquinas. Aqui eu não conectei ainda o bagulhete, então falta isso. Oito máquinas. Opa, eu tenho acesso a agro aqui, sério? Aí eu não aguento em jogo. Ok. Então, aqui seria uma nona máquina, por exemplo, então já não teria espaço. Como eu disse, o limite é sete máquinas. O limite é oito máquinas, no caso. Inclusive, ele não está lendo essa outra aqui, velho. Ele não está lendo essa aqui, por algum motivo. Não sei porquê, exatamente. Então, tem isso, esse problema, né? Eu acho que tem alguma máquina que eu não estou sabendo contar, que eu estou esquecendo. Que está no nosso sistema. E essa limitação de oito, por que existe isso? Meu Deus do céu, por quê, velho? Eles querem obrigar a gente a fazer um sistema mais complexo, óbvio, né? Nem tudo vem de graça. Então, a gente vai ter que fazer, antes de criar o nosso sistema de AutoCraft, que vai precisar de, tipo, umas dez máquinas a mais. A gente vai ter que fazer uma solução para esse problema de limite de máquinas. Como que se faz isso? Bom, primeiro, a gente pode upgradear os nossos cabos, que estão sendo usados aqui, ó. Esses famosos ME Glass Cables. A gente tem que substituir eles por Smart Cables, beleza? Nós temos a versão normal do Smart Cable, que você pega um ME Covered Cable, que é basicamente isso aqui, só que, basicamente esse cabo aqui, só que cobrido, coberto, no caso, né? Cobrido é foda. É, e coloca, ó, coloca uma Wool nesse, vira o ME Covered Cable. Ele coloca uma Redstone e uma Glowstone, ele vira o Smart Cable. Qual que é a utilidade disso? Ele vai te contar quantos canais você está usando. Então, a gente vai ter que entrar nesse mérito dos canais, né? Basicamente, essa network aqui usa canais. É como se fosse, sei lá, IPs disponíveis em uma rede de computadores. Entende? É, então, tem isso. A gente não vê eles por enquanto, porque está tudo muito simples, tudo muito de boas. Temos oito máquinas, sem problemas, tá ligado? Mas, quando a gente avançar para nove, dez e mais máquinas, até 32, a gente vai ter problemas. A gente vai ter vários problemas. Por que eu disse 32? Porque o ME Controller, esse bagulho aqui, brilhoso e lindo, ele nos providencia 32 canais, cara. 32 canais. Então, é como se nós tivéssemos uma rede de internet que tivesse 32 IPs para ser usado. Então, não dá para você conectar mais que 32 máquinas, entendeu? Que usam um IP cada. Então, isso aqui gera 32 canais, beleza? E ele vai dar oito canais de cada face dele. Então, tem isso. Você tem que pensar nessa lógica de faces e canais. Porque, senão, tu pode tomar Najibirus Kikia com uma imensa velocidade, entende? Seja lá o que caralho isso significa. Acho que eu posso pôr uma luz aqui, hein, mano? Falando nisso. Tipo aqui, assim, ó. Pimba. Agora fica bonitinho. Então, beleza. Beleza. A gente vai ter que fazer. Esse Smart Capes vai nos contar quantos canais tem. Isso vai ser mais para diagnóstico de rede, entende? Vai ser útil para diagnóstico de rede. E, só que ele só cabe oito canais também. Esse que é o problema nesse cabo. A gente precisa de um cabo que caiba mais canais. Para a gente poder colocar mais máquinas nessa ponta do cabo, entendeu? Então, a gente vai ter que fazer o ME Dance Smart Cable. Que vai ser... Que vai ser esse aqui, ó. Que são quatro coverage cables. Viram um dense coverage cable. Faz sentido, porque cada um é oito, né? E esse quatro vezes oito dá 32. E um cabo desses cabe 32 canais. Então, um cabo desses pode levar todos os canais de um ME Controller, basicamente, entendeu? Então, é isso. Agora, eu não estou lembrado se o ME Controller dá 32 canais por face. Eu acho que, na verdade, ele dá 32 canais por face. Então, na verdade, ele dá bem mais que 32, né? 32 vezes 6. Que dá exatamente 192 canais. Agora, eu não estou lembrado. Mas, nós vamos ver. Nós vamos ver. Então, ele vai ter que fazer esses dois cabos, beleza? E qual que é o problema? O problema é que o Dance Cable, ele é um pouquinho caro. É um pouquinho caro, né, velho? Quatro Smart Cables. Os quatro coverage cables. É um pouquinho caro. Depois, a gente tem que usar Redstone e Glowstone para deixar ele denso, tá ligado? É um pouquinho caro. E se a gente quiser economizar? Existe uma solução também, que são chamados P2P Cables. Os P2P Tunnels, na verdade. Eles vão permitir que a gente conecte dois lugares em distâncias imensas sem usar os cabos densos. A gente vai poder usar os cabos normais. E só nas pontas dos dentes. Vocês vão ver, então, como é que funciona isso aqui já, já. Então, a gente vai querer ME Smart Cables, beleza? Para fazer isso, a gente vai precisar de Covered Cables, beleza? Beleza. E vai querer fazer também os ME Dance Smart Cables, que vai precisar de Dance Covered Cables. Então, vamos começar com esse Craft, Craft, Croft, 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 beleza? O que eu estou falando, meu Deus? Então, a gente vai pegar um monte de Smart Cables e colocar em Woo, basicamente. Beleza? Beleza, vamos upar todos os cabos que a gente tem aqui também, 32. Vamos upar eles. A gente tem bastante Woo, né? Até onde eu me lembro, a gente tem bastante Woo. Quanta? Então, 151. Isso não é tanto, mas lembre-se que a gente tem muita String. Na verdade, não está contando toda a nossa String. Porque a gente está... Hum, ok. Deve estar lá nos outros Drawers que não estão sendo contados. E eu posso tirar uma dessas máquinas aqui, por exemplo, Pattern Terminal e esse aqui. Vamos tirar eles por enquanto, beleza? Só para a gente poder acessar tudo. Agora a gente vai ter bastante String, não vai? Vixe Maria. Something happened. Ah, é. Porque os cabos que estavam conectando a rede estavam aqui, né? Pimba. Agora sim. Or not. Ah, é. Esse cabo aqui vai lá para baixo, né? Então a gente tem pouco aqui também. Zimba, zumba, zumba. Agora sim. Ah, aí o que eu estou usando aqui, inclusive? Eu não mostrei, né? Mas olha só. Eu não estou exibindo o cabo aqui. Eu estou mostrando a madeira por trás. Como é que faz isso? Você tem que fazer Cable Fassade. É como se fosse o bloco, só que ele esconde um cabo, basicamente. Entendeu? Quando você quebra, ele quebra o cabo e o façade. Entendeu? É isso que eu estou usando. Então nós temos façades aqui também. E eles são craftados de tal maneira. Olha só. Se eu tirar uma letra aqui, ele mostra várias façades. Você pega, por exemplo, Stone. Coloca no meio o material que for, né? Põe no meio. E coloca quatro Cable Anchors em volta. Que são um Tim com um Cesar's Quartz Cutting Knife. Que é tipo uma Shear, tá ligado? Vai sendo usado. É uma tool. Vamos colocar isso aqui no sistema. Depois a gente vai usar. E agora sim a gente tem toda a string que a gente quer, viu? Porque a gente está conectado agora naquele drawer. Porque a gente tirou duas máquinas do sistema. Então não tem mais aquela limitação. Depois a gente vai pôr de volta essas máquinas, beleza? Isso aqui é só paliativo. Só por enquanto. Então eu tenho muito string que dá pra fazer wool, né, mano? Se todo mundo sabe que quatro strings dá wool. Então a gente pode fazer isso. Vamos fazer bastante aqui. Tipo um inventário cheio, tá ligado? E agora a gente põe essa wool aqui dentro. Aí fica mais tranquilo. Mais favorável. Ok? Ok. Então vamos lá. A gente precisa fazer mais e meia Cable. Que é um Quartz Fiber com Flux Crystals. Beleza? Beleza. Nós temos quantos Flux Crystals, hein? Acabou de acabar, né? Ok, ok. Daqui a já a gente faz mais. Vamos fazer mais uns Covered Cables. Com mais wool. Pimba. Fizemos 64 mais 7 Covered Cables. Se pá, é suficiente por enquanto. Aí eu vou querer agora transformar eles em um Smart Cable. Sumerto do Crabro desse. Então vamos fazer aqui. Sumerto do Crabro. Pronto. Convertimos todos em Smart Cables. E agora? Qual que é a porra da pira? A porra da pira é a gente substituir todos os... Nossos ME Cables por Smart Cables. Olha só. Pimba na maracutinga. Eles conectam entre si, aliás. Tá ligado? É tudo bem tranquilo. Tudo bem favorável. Você pode usar eles de boaça. A gente vai substituir todos os nossos Basingoides aqui. Pelos cabos Smart. Beleza? Então vamos tirar esses aqui. Tirar todos esses aqui. E botar Smart Cable. Ok? Ok. Pimba na maracutinga. Zumba, 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 zumba. Ok, ok, ok. Calma aí que tá difícil de ver aqui onde é que eu tô, né? A gente tem que trazer um pra cá, um pra cá. E um pra trás. Ou não. Pra frente? É um pra cá mesmo. Então qual que é a pira? Olha só. Esse cabo mostra visualmente quantos canais estão sendo usados. Olha só. De dentro daqui tá saindo oito canais. Beleza? Então nós temos disponíveis oito canais. Porque esse cabo cabe oito, né? E essa face tá gerando oito pra gente. E aí a gente pode ver que a gente tá usando cinco de oito canais. Entendeu? Como que a gente pode contar isso? A gente pode contar isso porque tem uma linha aqui não preenchida. Duas linhas não preenchidas. Três linhas. Quer dizer, na verdade é uma, duas, três, quatro linhas. Beleza? Então isso aqui são quatro canais. E aí o quinto canal é essa linha do meio que tá mais clara. Entendeu? Então essas linhas azuis aqui, ó. Mais escuras são canais. Quatro canais. E a linha mais clara é o quinto canal. E as pretas quer dizer que não tá usando nada. Então quer dizer que tem espaço pra mais um, dois, três canais. Cinco, seis, sete, oito. Tá correto. Entendeu? Olha só. Pra cá tá usando um canal. Entendeu? Por quê? Daqui sai, usa cinco. Aí daqui sai essa ponta que tá usando só um. Porque nessa ponta só tem um MF Drive. Entendeu? De acordo com as pontas vai mostrando. Aqui não tá usando nenhum continue, é uma máquina. Quando eu colocar esse Crafting Terminal, olha só. Agora vai contar um canal. Quer ver? Aí viu? Um canal. Muito bom. E você pode mirar aqui. E se você tiver com o Ayla ligado, que é um pad, né? Ali no canto superior esquerdo vai mostrar um de oito canais. Então agora tá tudo correto. A gente pode tampar aqui com nossos ofensados. De novo. Ok? Ok. Então estamos usando oito canais que estão saindo dali, meus amiguinhos. From there. Aí agora a gente pode fazer sabe o quê? Desconectar esse cabo aqui. Esse cabo aqui, na verdade. Por quê? Porque eu vou querer diferenciar as máquinas aqui de cima com as máquinas ali de baixo. Entendeu? Então, na verdade, a gente vai querer, saindo daqui, olha só. Então saindo dessa face aqui. Depois eu ponho essas façadas, hein? Depois eu ponho essas façadas. Saindo dessa face aqui, nós vamos poder colocar 32 máquinas. Então, a gente vai puxar aqui uma máquina, duas máquinas, três máquinas futuramente, quatro máquinas. Beleza? Se a gente quiser colocar mais, por exemplo, o MME cable do nosso access point, a gente precisa. Então, olha só. Saindo dessa face, nós temos isso aqui. E agora eu vou tirar esse porra daqui. E vou colocar o quê? Vou colocar... A gente tem uma ideia, tem uma ideia. I've got an idea. Vamos colocar assim que fica melhor. Vamos colocar o drive aqui em cima, beleza? E vamos colocar... Aqui embaixo essas merdas, ok? Desse outro sistema nosso. Aqui embaixo. Funcionando? Funcionando. Então, aqui embaixo fica as coisas desse sistema. E aqui em cima vai ficar as coisas do nosso sistema do MME, beleza? Beleza. Então, aqui nós temos mais esse cabo. Beleza? E agora a gente tem mais aqui para colocar o Network Basingator. Que tal? É uma boa, eu acho. Então, a gente vai ter uma conexão aqui, né? Então, vai ter uma máquina aqui, outra máquina aqui. Nosso MME chest pode ficar aqui, por exemplo. Então, vou tirar esse cabo aqui. E o nosso... Vamos colocar o MME chest, no caso, né? Por que não está chegando? Eu desconectei ali. Era para estar chegando. Tem um cabo smart aqui, não tem? Está saindo um canal. Ah, esqueci de colocar nossos disquetes do MME drive. E eu também desconectei com lá embaixo, né? Então, deixa eu conectar rapidamente aqui, só. Para a gente poder acessar nossos itens... É, dos nossos drawers. E agora põe nossos disquetes de volta, obviamente. Pimba. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidão. Deixa eu organizar eles pelo mesmo ordem que ele deixa aqui no inventário. Que eu acho que fica melhor. Fucking hell. Ok. Agora esse é todo nosso IT de novo. Beleza. Vamos colocar nosso MME chest aqui. Chesterino, de la Boca Reno. MME chest. Ele vai funcionar? Eu acho que vai, porque... As máquinas do... As máquinas do... Aplaios de energia funcionam como cabos, beleza? Então tem isso. Vamos testar aqui. Tirando isso aqui. Esse disquetes, colocando aqui. E acessando. Ok. Tudo correto. Tudo correto. Então nosso MME chest está aqui de boinha. Beleza. Aí, já que a gente vai usar mais canais agora, a gente pode colocar o nosso Saguinator, eu acho, hein? É... Deixa eu ver. Então, olha só. Dessa fase eu puxo oito canais. Então a gente vai poder colocar oito máquinas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco... E seis aqui atrás, que vai ser o nosso Access Point. Vamos botar ele aqui. Access Point. Ok. Não consigo por algum motivo. Opa. Tem que ser virado para o cabo, né? Tem isso também. Aê, Playboy. Agora a gente foi entre dois aqui e agora sim. Beleza. Nós temos... Estamos utilizando quantos? Oito cabos? Eita, pô. Oito canais. É, porque a gente está conectado lá embaixo ainda. Esquece. Então o que eu vou fazer agora? Vou separar a conexão lá de baixo, que são quatro canais, com essa aqui. Para a gente poder liberar, entendeu? Porque se a gente tirar daqui de baixo, a gente está usando só quatro canais. Um, dois, três e quatro. E cinco e seis posteriormente. Vamos fazer isso agora, na verdade. ME Terminal, né? Ok. Pimba. Lembra que a gente não está acessando agora os nossos... Deixa eu ver aqui. Pattern Terminal. Acho que pode ser aqui. E o Interface Terminal aqui. Então agora, se a gente olhar nesse cabo aqui, que está saindo dessa face, da frente, está usando seis canais de oito. Beleza? Porque nós temos seis máquinas. Então agora eu quero separar isso lá de baixo, entendeu? Por quê? Porque lá embaixo a gente precisa de mais canais. Muito mais canais. Então o que eu vou fazer? Qual vai ser a porra da pirra? A gente vai puxar um cabo de outra face, para a gente ter mais disponibilidade de canais. Essa outra face, eu queria que fosse aqui embaixo. Seria mais gostoso. Tem um probleminha no entanto, né, velho? Tem um pequeno probleminha. A gente pode mover esse Network Master para aqui em cima, eu acho, hein? Olha só. Eu tinha uma diferença de pegar no inventário, aliás, hein? Eu não tinha pego. Agora sim, ó. No caso... Vou puxar daqui esse cabo, dessa face, e não vou conectar aqui. Beleza? Aí, e se eu quiser colocar um cabo aqui e não querer que ele conecte com esse aqui? How? How do I do that, meu amigão? É bem simples. Primeiro a gente tem que reconectar a energia, né? Tem isso. A gente tem que reconectar a Energizer. Daqui. Dois cabos. Eu posso desconectar esses aqui. Yes, we can! Agora a gente conecta mais um deles. Cadê? Aqui. Okie dokie. Mais um. Ok. Very nice. Agora tá com a energia. Agora tá funcionando. Então a gente tá puxando dessa face, da frente. Seis canais. E agora, por baixo, eu vou puxar oito, beleza? Mas, epics. Eles estão conectando, então dá na mesma, não dá? Realmente, daria na mesma se a gente puxasse dessa maneira. Mas, a gente pode fazer com que eles não se encostem. Só que, antes, eu quero fazer a versão densa, beleza? A gente pode colocar quatro desses aqui, eu acho. Nossa, tem que ser antes de converter. Que coisa cringe. Mas, tudo bem. Vamos fazer mais desses aqui. Tem que fazer flux crystal, né? Como é que faz flux crystal mesmo? Eu sempre esqueço. Os dois tipos de quartzo, né? Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Assim. Pimba. Pim. Oh, caralho. Tá difícil, hein? Pim. Por que sempre muda? Hã? Hã? Estranho. Calma, então. Vou colocar o cabo aqui, então. Cable. Sem ser os façados, no caso. Na última... Última bagulhete. Ok. Isso aqui. Isso aqui. Flux crystal. Charge quartz. Nether quartz. Headstone. Beleza, então. Beleza, então. Foda que a gente tem que acessar lá embaixo, né? Brr. A gente não tá acessando nossos itens mais valiosos. Vamos ter que tirar isso aqui por enquanto. Fuck. Tá foda, hein? Tá foda. Mas calma. Vai dar bom. Vai dar bom. Pimba. Agora sim. Hã? Então vamos pegar aqui e fazer mais flux crystal com o nosso quartzo, né? Dos dois tipos. Tem que ser charged, no caso. Mas a gente carrega mais uns. 64, mais 64, mais 64. 64, acho que vai dar uma boa. É... Headstone, né? 64, 64, 64. E o outro quartzo, o vanilla, 64, 64, 64. Beleza. Fazer um flux crystals, então. Feito, galera. Olha só que quantidade imensa de flux crystals. Acho que cada um faz quatro, né? Então a gente conseguiu... Quantos? Uma putada. Very nice. Very nice. A gente pode botar no nosso sistema, então. E agora craftar a quantidade óptima de... Desses cabos aqui, né? Pimba. Namaracutinga. Precisamos fazer mais do quartzo fiber, no entanto. Oh, lá, lá. A gente fez fazer mais quartzo triturado. Vamos usar o quartzo vanilla. Porque ele é mais melhor de bom, né? Na verdade, eu vou pegar mais ainda, cara. Vou pegar seis stacks. Ok. Acho que tá óptimos. Vou colocar aqui no nosso crushing. Inject off. Vou fazer outro crusher depois pra gente poder... Fazer essas coisas aqui lá em cima. E ser parado desse sistema automático, beleza? Já, já eu faço isso. Então vamos fazer aqui. Crushed. Buzzingonator. Feito, rapaz. Olha só que delicioso, hein? Um monte de nether crushed quartz. Agora nether quartz dust. Olha só. Que delícia. Uh, meu Deus do céu. Eu não acredito que eu usei quite clear glass com isso. Uh, isso é meio cringe, hein? Uh, isso é meio cringe, mas tudo bem. Tem um pouquinho de sand, aliás. Deixar um pouco aqui dentro ainda. Hum, e vamos... Ah, pera. Deixa o sand no inventário mesmo, que eu quero queimar, né, caralho? Hum, vou botar um eject on aqui. Esse aqui pode ficar com eject off, tanto faz, beleza? Beleza. Quase que eu acelerei nossa pogue champ, né, velho? Seria engraçado. That would be funny, I guess. Ok. Glasserino, feiterino. Nossa, eu não acredito que eu usei quite clear glass nessa receita, mas tudo bem. Vivendo e aprendendo, né? Vivendo e fucking aprendendo. 63, mais 63, mais 63. Acho que tá de bom tamanho por enquanto. Agora sim, ME Glass Fiber Cable. Ok, ok. Acho que tá ótimo esse 64 por enquanto. Agora a gente vai criar o Covered, né? Beleza? O Covered Cable com o Woo. Bazinga. E Bazinga. E agora a gente transforma esses aqui nos densos. Que tal? Eu acho que 16 tá meio pouco. Fazer 32 pra gente ter bastante pro futuro. Agora sim. Dance Covered Cable. E agora, Dance Smart Cable com Headstone e Clowstone. Ok, feito. Então agora nós temos o denso. A gente puxa 32 canais e ele é um cabo grossão, como dá pra ver. Olha só. Ui, papai, hein? Então vamos... Que altíssimo! Vamos colocar ele aqui, puxando de baixo, meu amigo, de baixo. Então, daqui de baixo a gente vai puxar 32 canais, meu amigão. São 32. Mas ele tá conectado aqui, véi. E agora, mano? Não! Eu quero separar, tá ligado? Puta que pariu, que barulheira, hein, Epix? Qual que vai ser a Pyra? Então, vai ser a Pyra, vai ser que a gente quer desconectar esses dois cabos. Como é que a gente faz isso? É muito simples, meu amigo. Muito simples. É só a gente usar os anchors, que eu falei agora há pouco, que são usados dessa maneira. Eles são usados pra fazer qualquer façade, tá ligado? Eles são usados pra fazer qualquer façade. Não dá pra ver aqui por algum motivo. Mas se você colocar quatro cable anchors e um material no meio, entendeu? Ele faz façades. Mas tu pode usar ele também pra isso aqui, olha só. Você coloca ele no mundo. Entre um cabo e o outro. E o que que acontece? Chimba, eles não conectam. Chimba, onde eu tirei isso? Ai, ai, o Epix é tão engraçado, galera. E uma coisa muito gostosa que a gente pode fazer é colocar um cabo denso pra cá. O que que tem de gostoso nisso, Epix? Isso é gay, mano? Não, olha só. Se você olhar aqui, tá puxando 32 canais daqui, olha só. E aí, ele vai usar oito canais só. Então, agora a gente pode conectar, por exemplo, com as nossas máquinas lá de baixo. Olha que delicioso. Ó, pera, a gente já tá conectando com as nossas máquinas de baixo, viu? E agora, tá tudo de boa. A gente pode colocar essas máquinas aqui, ó. O Interface Terminal e o Pattern Terminal aqui de boa. Que não vai ter problema, a gente vai conseguir acessar tudo. Por quê? Porque agora a gente tá puxando 32 canais daqui, entendeu? E aí... O problema é que agora desligou o nosso String lá, tá vendo? Viu? O String não tem mais. Por quê? Porque ainda... Qual que é o problema? É a ponta do cabo que é o problema. Essa ponta dá 32, mas essa ponta dá 8 só, entendeu? A partir dessa ponta aqui, nós temos só 8. E lá pra baixo tá ainda a partir dessa ponta. A gente tem que puxar dessa ponta pra 32, entendeu? Então, a gente ainda tem que separar lá de baixo daqui de cima. Tem isso. Mas, qual que vai ser a pia? A gente vai puxar as coisas lá pra baixo, a gente vai puxar dessa ponta aqui. Então, vai poder ter 32 máquinas lá embaixo. Mas aí, você tá se perguntando... Porra, é porque você vai ter que puxar esses cabos caros pra caralho até lá embaixo? Não, meu amigo, não. Mas temos uma técnica muito boa pra economizar cabos. Que é o que eu falei agora há pouco. Que é chamado de... Deixa eu usar o H aqui, que é melhor. Eita, porra. No network power. Are you fucking zoating me? Ah, tá. É porque o terminal lá embaixo não tá funcionando. Ok. Então, a gente não pode usar o H por enquanto. Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Milésima vez que eu tiro essa máquina daqui. Mas é porque eu quero só fazer paliativamente que eu quero pegar as coisas lá de baixo. Agora sim, viu? E agora dá pra usar. Ok, porque o nosso security terminal tá lá embaixo, pra quem não se lembra. Agora sim. Então, vamos pegar e vamos fazer aqui o nosso P2P Tunnels. Como é que caralho? Pra que serve isso aqui, meu Deus? Pra que serve isso aqui? Tem de item, tem de luz, tem de ME. Tem de redstone. Tem de fluidos. E tem de FE. Eu quero fazer o de item, beleza? Pé de item. Agora eu não lembro qual que eu queria. É o de ME, não é, na verdade? ME? Item. Como é que faz de item? Não sei, hein? Olha que estranho. Não tem craft. How weird. Tá, então é o ME que a gente quer. Então, ele usa um engineering processor, vários flux crystals e a gente faz um P2P Tunnel. Fazer dois aqui. Que é exatamente quantos que a gente vai precisar. Então, como caralho funciona isso aqui? Point-to-point networking. Ganhamos um ultimate. Isso aqui é bem simples, meu amigo. Você conecta ele na ponta de um cabo. Por exemplo, este cabo aqui. E olha o que acontece. Ele entra nessa ponta. E tá de boaça. E agora, a partir daqui, a gente pode usar um smart cable. Isso é lindo? Oh yes. Isso é lindo. Então, a gente pode conectar. Eu acho que a gente pode usar, na verdade. Pera, o smart cable, ele custa redstone. Tudo bem, foda-se, é barato. A gente vai conectar. Eu tô pensando que a gente podia usar ME cable sem colocar redstone, tá ligado? Por exemplo, a gente pode colocar só o P2P Channel aqui e usar esse cabo aqui. Olha só. Cable. Usar esse ME Glass Cable. Eu acho que a gente pode usar. Fica bem de boa. Porque transfere só oito canais e ele só não nos mostra o canal, né? Mas a gente pode usar ele ainda. Porque a gente economiza mais ainda. Qual que é a pira? A pira é que com o P2P Channel, você vai conectar duas pontas do seu network como se fossem sem fio. Entendeu? Esse é o jeito mais fácil de pensar. Então, a gente vai levar esse ME Glass Cable lá pra baixo. Ok? E lá embaixo a gente vai fazer nossas firulas. Ok? Ok. Então, vou levar lá pra baixo esses cabos. Então, galera. Puxei aqui lá de cima o ME Glass Cable. Agora, aqui na pontinha, a gente coloca o P2P Channel. Tô não. Na verdade, a gente coloca o I. Não tem como eu pôr ele virado pra cá, não. Ah, sim. É desse jeito mesmo. A gente coloca... Opa! Esqueci de desligar essa merda de novo. Peço perdão. Desliguei aqui as notificações do Windows. A gente coloca o P2P Channel bem aqui, na verdade. Nessa pontinha. Virado pra cá. Então, a gente pode colocar o nosso Dance Cable aqui. Olha que delícia. E aí, qual que é a pira que ele vai trazer os 32 canais? Como se eu tivesse trazido só o Dance Cable lá daquele último. Então, isso que é a parte boa do P2P Channel. Esse cabo denso tá entrando aqui. E pro cabo, é como se ele tivesse conectado aqui, direto. Entendeu? É como se ele tivesse conectado aqui nesse lado. Pra ele, é como se não existisse nada. Entendeu? Entre os dois. Então, os P2P Tunnels, eles conectam duas partes do network. Como se elas tivessem fisicamente do lado do outro, mas não estão. E você pode conectar elas com ME Glass Cable normal. Entendeu? É muito da hora. Então, agora a gente pode puxar desse cabo aqui. O nosso Smart Cable Normalité. Beleza? E daqui a gente colocou o nosso Import Bus, que eu tinha tirado. Ops. Import Bus. Ok. Nice. Acceleration Cards. E eu vou pensar puxar daqui. E qual que é o problema? Por que que não tá conectado? Ah, meu amigo. Porque eu esqueci de mais uma coisa. Óbvio, né? Eu esqueci de mais um elemento importantíssimo disso aqui. Que a gente tem que conectar os dois P2P Tunnels. Porque vai que tem, tipo, oito no nosso mundo. Qual conecta em qual, tá ligado? Qual que é a ponta? Qual que é o começo? O que é o quê? Entende? Essa que é a pira. Então, a gente vai precisar criar um Memory Card. Beleza? Um Memory Card. A gente não tá com o Ingot aqui. Oh, meu Deus. Aí eu não aguento, hein? Tenho que pegar a Ingot na mão. Pera aí. Qual que é? Ferro, Redstone e Gold. Ok. Ferro, Redstone e Gold. A gente precisa só de um de cara. Ferro, Redstone e Gold. Aqui temos ferro. Ficou quietinho, na verdade, hein? Ops. Duas vezes aqui e coloco tudo de volta. Ferro. Vou pegar um pouquinho de ferro. Agora... Gold, né? Cadê? Gold, 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 Gold aqui. Gold e Redstone. Right here. Agora sim. Temos tudo que precisamos. Ferro, Gold e Bazinga Plations. Memory Card. Fiz o Memory Card. A gente precisa só de um mesmo. Ele tá blank. Tá vazio. Não tem nada nele. Então, o que a gente faz? A gente chega aqui nele e clica com o botão direito no P2P Tunnel, que é o primeiro. Beleza? Invalid Machine. Oh, my f... Ah, pera. Shift, botão direito. Aí. Shift, botão direito. New Device Configuration Created and Copy to the Memory Card. Então, nós colocamos o P2P Channel dentro desse Memory Card. A gente clicou com o botão Shift, botão direito. Beleza? Agora a gente clica com o botão direito no lá de baixo. Entendeu? Acho que dá pra eu cair por aqui, inclusive, né? Ih, não dá. Eu fiz... Não tem espaço pra cair aqui, mas eu faço rapidamente. Aqui, ó. Nessa ponta, a gente dá botão direito. Loaded Device Configuration from Memory Card. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que agora sim ele sabe que essa ponta aqui sai nessa ponta. Então, agora nós temos aqui, ó, um de oito canais sendo utilizados. Muito, muito delicioso. O que não tá mostrando visualmente, eu acho que bugou o fera. Reloga. Se pá, é isso. Não tá funcionando ainda? What? Será que não pode usar esse Smart Cable? Será que tem que ser um... Uh-oh. Puta que pariu. Por que que isso aqui... Oh. ME. Ah, tá. Ele transformou sozinho, então. Ok. Será que eu não posso usar esse Cable aqui, velho? Cipar, hein? Cipar, hein? Eu não testei isso corretamente. Fui burrão, hein? Dance. Dance, dance. Será que é o contrário? Será que eu tenho que colocar... Shift, botão direito aqui. E agora botão direito aqui. Não sei. Acho que não faz diferença as pontas, não. Ok. Loaded, loaded. Deveria funcionar. Ele realmente tá pegando um canal. E aqui realmente tá usando um canal. Ah, não. Pera, aqui tá dando zero canal. Uff. Pera aí. Acho que eu acabei de lembrar qual que é o problema. Acabei de lembrar. O problema é que a nossa P2P Tunnel, ele tem que usar energia também. Ele precisa de energia. Esse que é o probleminha. Precisa de uns Cable Anchors aqui. Cadê Cable Anchors, meu Deus? Aqui. Um Cable Anchor aqui. Pra não conectar essas duas pontas. Fora que você quebra toda vez ele para, tá ligado? Colocar o Tunnel aqui. Colocar o Dance aqui. Dance, dance. Oh, fuck. Esse cara é um Smart Cable. É o Dance, o caralho. Agora sim. Qual que é o problema? O problema é que... Essa porcaria aqui precisa de energia. Entendeu? Essa Edgework aqui precisa de energia. Ela não tá recebendo energia. Beleza? Porque esse cabo aqui, ele transmite energia sim. Mas ele tá... Quando ele entra no P2P Tunnel, só entra dados. Esse que é o mais importante. Os P2P Channels, os canais P2P, eles só carregam dados. Não carregam energia. Então você precisa conectar energia aqui de algum jeito. Como que a gente faz isso? Um jeito muito bom é usar Quartz Fiber. Olha só, ele conecta. Quartz Fiber não conecta sozinho em outro cabo. Mas ele conecta no Glass Cable. Olha que da hora. Então agora a gente pode conectar dessa maneira assim, olha só. Viu? Agora, essa aqui tá com energia. Ok? Ok. Eu não quero conectar... O foda do meu Glass Cable é que ele transfere dados e energia, né? Então no caso, eu vou precisar de um anchor aqui, ó. Pra desconectar ele daqui. Ok. Agora vai dar, ó. Ok. Então o que tá acontecendo? Ele tá transferindo energia daqui. E dados. Aí ele chega nesse Quartz Fiber. Ops. Não tem como transferir dados por aqui. Só energia. Então ele transfere só energia pra cá. Aí agora, sim, essa rede P2P tá recebendo energia. Beleza? Beleza. Então, tá tudo correto agora. Só falta a gente olhar se do outro lado tá tudo igual. Um canal. Um de oito canais. Não tá ainda. E entrou um vampiro aqui, de alguma maneira. Fiz muitos buracos, eu acho, né? Ok. Esse vídeo que eu ataquei com o Atomuco de Sessemere deu um dano bom, né? O Atomuco de Sessemere também é uma máquina. Também é uma arma. O Imporce Bus não está funcionando, no entanto, hein? Upsi! O que tá acontecendo? Eu tô achando que não podemos usar esse cabo aqui. Tem que ser smart. Dessa, eu não sabia, meus amigões. Essa é novidade para o meu... Para o seu amiguinho, o Epix, velho. Ok. Substito aqui tudo por smart. Vamos testar. Shift, botão direito. New device. Botão direito. Pimba. Loaded. Brr. Ah, tá. Esqueci de conectar energia. Tem isso. Falta esse detalhe com a energia apenas. Calma aí. Jumba, shimba. Agora tá tudo bom, né? Falei, galera. Então é isso. Acabamos de descobrir. Não podemos usar a minha Glass Cable aqui. A gente tem que gastar Smart Cable. Mas tá tudo bem, viu? Agora tá funcionando. Então, transferindo energia pra cá. Beleza? Somente energia. A gente desconecta os dados usando isso aqui, beleza? Porque senão vai transferir dados pra cá, que não é bom. Então agora, P2P Channel. Então, pra esse cabo, é como se ele tivesse conectado direto aqui. Então é como se a gente tivesse usado o Dense Cable até aqui. Só que a gente economizou um monte de recursos com essa artimanha. Não é gostoso? Sim, senhora. É muito. Então agora que a gente tem isso aqui, falta apenas a parte mais simples, que é a gente colocar o resto do que era ME Cable, só que aqui, entendeu? Então a gente vai colocar o Smart Crabble, bem aqui, entendeu? Smart Crabble. Depois a gente corrige lá fora, beleza? Beleza. Então agora sim, estamos trazendo cabos aqui. Olha só. Tá usando um canal apenas. Porque ele vem, vem, vem. E na verdade, tá usando zero, né? Na verdade. Tá usando um canal por causa dessa aqui, ó. Um canal. Só que a partir daqui usa zero, viu? Agora sim, a gente colocar o nosso Storage Bus aqui. Ponga na Maracotonga. Verdade, 100, como sempre, né? Agora sim, você pode ver que tá vindo um canal pra cá, viu? Então olha só como é que tá o nosso setup. Tá vindo... Quantos canais aqui? Três. Aí um vem pra cá, dois vem pra cá. Um tá sendo usado por esse, um vem pra cá, viu? Só se eu olhar na canta superior esquerda ali no Wila. E um vem pra cá. Só que agora a gente vai querer bem mais que só um, né, velho? Tem isso. Então, ahm... Tá, e agora sim. Aqui vem um. Aqui vem dois. Porque tá usando um aqui. Um ali. E agora um aqui. Pay, Storage Bus, viu? Verdade, 100. Então agora deve tá vindo três daqui. Viu? Três. Porque um aqui. E um aqui. E um aqui. Agora a gente vai precisar fazer mais um Storage Bus. Beleza? Agora a gente vai trazer o cabo. Acho que daqui é uma boa, na verdade, ó. Beleza. Beleza. Daqui, ó. Dessa linha. Agora a partir dessa linha a gente vai pro outro lado. Porque vai ter mais um Storage Drawers. Uma paredona aqui, né? Tem mais uma aqui já. E só falta fazer o Controller e o Import Bus. Ok? Ok. Então, galera. Fazendo aqui o nosso último Storage Bus. Pelo menos por enquanto, né? Pay, Storage Bus. Então agora. Simba na Maraca e o Toinga. Prioridade 100. Agora sim. Estamos conectados com este paredão. Com este paredão. Olha só. Um canal. Um canal, tá ligado? Cada um usa um canal. Porque só tem uma máquina que é o Storage Bus. Beleza? Aqui mais um canal. Então, beleza. Então quer dizer que nós temos que ter quatro canais aqui. E, olha só. Nós temos... Opa. Não aqui. Aqui, ó. Aí. Quatro canais, viu? Perfeito. Acabam mais quatro máquinas. Vou colocar mais quatro coisinhas aqui. Ok. Ok, meu amigão. Muito delicioso. Então agora está funcionando com maestria essa merda. Maestria. A gente pode jogar essas coisas no nosso sistema, inclusive. Olha só. Essas coisinhas que nós temos a mais aqui. Ximba na Maracutinga, tá ligado? Ximba na Maracutinga. Import Bus. Eu ficava tendo a mais sem querer. Eu sempre confundo o Storage Bus com o Import Bus. É muito idiota. Mas tudo bem. Tudo bem. Agora sim o nosso sistema está até onde eu sei. Completo. Eu não consigo nem imaginar alguma coisa que eu queira mais do que isso. Tá ligado? Mas está tudo Optimus Prime. Logo do Optimus Prime. Ok? Então agora o que falta é a gente organizar lá em cima. Porque faltou a gente conectar algumas coisas. Agora que a gente tem aqui quatro canais. Tem mais quatro máquinas que podem ser colocadas. A gente vai colocar o nosso Pattern Terminal aqui. O nosso Interface Terminal aqui. E agora está tudo muito bueno. Tudo muito bueno. Temos seis canais. Se a gente quiser a gente pode puxar mais do nosso Dense. Porque aqui cabe 32, beleza? Então realmente cada face dessa porcaria aqui, ó. Dá 32 canais, viu? Cada face do Network dá 32 canais. Como dá para ver aqui, ó. Aqui tem cinco de 32 sendo usados. Cinco máquinas lá para baixo. E aqui, nesse lado aqui, nós temos exatamente seis de 32, viu? Então é mucho, mucho bueno. Agora falta a gente tampar com facades apenas. Pimba, pimba e pimba. Opa, opa. Aí, fechei. E tem mais facades aqui, eu acho, não tem? Tem sim, olha só. Facades, facades. Pimba, viu? Olha que delicioso. Tudo muito bem, tudo muito bom. Nós vamos colocar o nosso ME. O CHEST está aqui, né? Se pá, eu vou colocar o ME CHEST aqui. Que eu acho que vai mear de bom. Vem aqui, o façado vem aqui. Muito bueno. E agora aqui vem as madeirinhas normal. All right. All right. Muito, muito bom. Legal, né? Legal. Se pá, a gente pode fazer um acesso de porta aqui, hein? Que tal? Uma porta de uma Liz's Doors, que seja bem discreta. Vamos ver. Cadê essa porra de item? Acho que está aqui, se pá, hein? Porque era uma tool, né? Aqui está, ó. Door Factory. Beleza. Fazer uma porta bem supimpa. Ops. Com essa madeira aqui. Opa, a gente pode fazer de três, eu acho. De duas? Não sei. Eu acho que é três. Porque eu quero uma door que seja sliding... Isso aqui é slide pra onde? Slide to the left. Então, beleza. Sliding to the left. Eu vou querer sliding up, na verdade. Auto Close Delay, zero. Vou colocar... Tem que ser Double Door. Sem Player Detection. Opening Time, dois. E Auto Close Delay, vamos deixar sem. Beleza? Vamos colocar Hand Only. Não quero que a Sony faça isso. Aí, dá pra colocar um som, que da hora. Vamos colocar Wooden Door. E vamos colocar aqui os materiais, como sendo esses três aqui, né? Em todos os lugares eu quero esse Twilight Oakwood, pra que ela fique escondidinha. Olha só que da hora. Temos uma portinha. Beleza? A gente coloca ela aqui. Pimba. Oh, meu Deus. O que aconteceu com a minha porta, velho? Aí eu não aguento. Calma. Puta merda, hein, velho? Não pode. Tem que ser um bloco. Então, normal. Não pode ser esse tipo de bloco de cabo, então. Então, ok. Então, a porta. Acho que aqui fica de boa. Vamos ver. Vamos ver, Dier. Eu quero que isso aqui seja um bloco maciço. Pode ser pra frente mesmo. Agora eu acho que dá, hein? Agora vai. Que enrolação, hein, Epix? Que enrolação imensa. Mas tudo bem. Nós te perdoamos, né? Obrigado, amigos. Mais uma portinha. Agora sim, ó. Uh, da hora, né? Eu tenho que clicar aqui, né? Acho que eu vou colocar um auto-close, então, hein? Deixa eu colocar um auto-close. Modify. Door to modify. Essa. Vou colocar um auto-close delay de... 6. Modify door. Agora eu acho que rola mais. Viu? Ela fecha automática. Depois a gente pode só. Foda que ela não fica perfeitamente seamless, porque tem um pouquinho de diferença aqui, ó. Tá vendo? Mas fica da hora ainda assim, eu acho. Com 1. 1. 4. Muito da hora esse mod de portas. Agora sim, rapaz. Mas a gente ainda abre meio rápido, hein? Mas tudo bem. Depois eu mudo isso. Então, ok. Nós podemos acessar gostosamente, beleza? Gostosamente. Agora só falta a gente fazer... Fechar aqui, né? Viu? Dá a horinha, né, mano? E falta um façade bem aqui. Uh, e agora está tudo muito bem. Tudo muito bom. Perfeito. Perfeito. A gente pode pôr mais E-Mia Drives aqui, tá ligado? Pra ter mais espaço. Tá muito show bueno. Agora a gente acessa todos os nossos itens. Sem problemas de canais. E a gente tem um acesso simples pra cá, tá ligado? Temos um acesso simples pra cá. Então, galera. A última parte agora, que é o que eu queria fazer desde o início. Auto-crafting. O que nós vamos precisar? De um crafting unit, que é basicamente uma CPU que vai craftar as coisas pra gente. Um computador pra calcular tudo que precisa pra craftar. Uma crafting co-processing unit, que é como se fosse mais um núcleo pro seu processador, entendeu? Pra fazer coisas paralelamente. Vamos precisar de vários molecular assemblers. Vários crafting storages e vários ME interfaces, beleza? Qual que é a fucking pira? É que a gente tem vários níveis aqui de crafting storages, beleza? Quanto mais, mais número de craft você pode ensinar, beleza? Beleza, mano. Deixa eu jogar fora essas coisas aqui no meu to-do list que eu já fiz, né, mano? Já fiz. Então, vou começar pelo crafting unit. A gente pode fazer? A gente não pode porque falta calculation processors. Aham. Aham. A gente vai precisar de vários na relation cores também. Eu fiz os cálculos aqui e seria muito bom a gente ter 12 interfaces e 6 assemblers pra fazer o setup que eu quero. Então, 6 assemblers, 12 desses aqui. 6 de cada. Mais 12 desses. Então, 6 de cada mais 12 de cada. Então, vai dar 20... Ah, pera. 12, 18 de cada, então, desses aqui. Oki doki. Então, 18 desses aqui. E falta o quê, meu amigão? Falta Flix Dust, como sempre, hein? A gente fez bastante Flix Crystal, pelo menos. Vamos fazer duas stacks de Dust. Então, rapidamente... Rapidamente. Lembra de desligar o auto-ejects. Não dá merda. E real fast. Nice. Valeu, amigão. Valeu, Zmi. Eu tive que recolocar no meu sistema, inclusive, o meu agulho sem fio, aliás, porque ele bugou por algum motivo. Tá, agora sim. Oito, 18 desse, né? E já acabou o nosso Logic Processor. For real? Ah, eu não aguento em jogo. Logic Processor. Olha, eu fiz várias calculations aqui. Falta o nosso Gold, então. Golderino de la Book Arena. Fazer duas stacks, então. O Gold é aqui. Yup. Então... Fazer real fast eles aqui. E vamos botar aqui. Os mesmos. Aliás, aqui eu tenho que fazer com mais Silicon, né? Vamos colocar mais Silicon aqui. Ahm... Pimba. Okidoki, meu amigo. Okidoki. Acabou o Silicon. Vou mais aqui. Nice. Acho que já tá mais que bom. Então, agora a gente pode colocar aqui e fazer 18 desses. 18 desses. Agora falta 18 destes. Do Formation. Fiz 20. Tudo bem. Fazer 24 de cada um, eu acho. Ops. Fazer 24 que aí sobra um pouco, beleza? Opa. Tá com a craft errada, né? E é gênio demais. Pronto. É aqui. Ok. Então, vamos continuar. Crafting Unit. Era o que eu queria. Agora precisamos de uma. Até onde eu sei. Crafting... Ah, precisamos de outra. Aqui fazer o Co-Unit, né? Então, agora Co-Unit. Opa, a gente precisa de um Engineering Processor. Esse é do diamante, né? Ok. Diamando Iris. Vamos fazer... 32. How about that? 32. Acho que é uma ótima. A gente tá com bastante time na bola, né? Olha só. 36 horas. Muito gostoso isso. Muito gostoso, meus amigos. Muito. Muchos Antecristos. Fizemos 32 Engineering Processors. A verdade, faltou um pouco de silicone. Tudo bem. Nice. Agora sim, hein, rapaz. Agora sim. Agora a gente faz o... Crafting... Co-Processing Unit. Feito. Pinga, pinga. Agora 16K. A gente precisa de mais Crafting Units. Eita, nóis. E um 16K ME Storage Component. Ok. Agora a gente pode fazer o 16... Que ele usa Glowstone. Olha só. Eu tinha esquecido esse detalhe. Fizemos 16. E agora colocando ele junto com o Crafting Unit. A gente vira um 16K Crafting Storage. Eu acho que só um. Tá bom por enquanto. Beleza? Agora faltam os interfaces apenas. Vamos fazer aqui. Eu quero quanto mesmo? 12 interfaces e 6 assemblers. Olha, ganhei um Advancement. 12 interfaces e 6 assemblers. 12 interfaces. Eu acho que eu contei certo, hein? E 6 assemblers. Ups. Falta o quê mesmo? Falta uma Crafting Table. Fazer vários Crafting Tables aqui. Esse texto tá mais que bom. A gente não vai precisar mais que isso. 6 Molecular Assemblers. Acabou. Ai, meu Cristo amado. Ele tava puxando... Ah, pera. Ele tem que usar Quartz Glass? Não sabia. Achei que podia ser qualquer Glass. Ok. Fazer mais Quartz Glass. Se você tem Quartz, acho que tá bom, né? Vou colocar no inventário caso tenha alguma Craft, né? E fazer aqui 6 Molecular Assemblers. Ok. Então como é que vai ser o nosso setup? Fisicamente vai ser bem de boassa. Olha só. A gente vai colocar interfaces. Elas têm que estar conectadas em um Molecular Assembler. Como é que funciona? Você coloca um Molecular Assembler. Ele pode fazer vários itens. Beleza? E as interfaces é onde você guarda de fato as Craftings que você ensina. Cada uma cabe 9. Beleza? Então o jeito mais gostoso de fazer é você colocar uma em volta de todas as faces de um Molecular Assembler. Como é embaixo aqui, entendeu? Aí desse jeito você vai ter 6 interfaces vezes 9, né? Dá 36, eu acho. 6 vezes 9? Não lembro agora. Acho que isso é 4, né? Então mais 18 daria... Sei lá. Pô de matemática, tá ligado? Então é esse que é o melhor jeito, beleza? Então a gente vai fazer um setup muito gostoso aqui. Vai ser a famosa árvore de Natal de cabeça pra baixo, tá ligado? A famosa. Pegar uns cabos aqui. Uns Smarts. Uns densos. Mais uns Smarts. E uns Cable Anchors caso seja necessário. Então a gente vai ter que botar isso aqui do teto, né? Vamos pegar aqui nossos Smart Cables. Tem aqui uma linha que vem daqui, né? Então acho que talvez seja bom colocar aqui, ó. Tadá! Aí embaixo a gente coloca um Molecular Assembler. Nosso primeiro. Lembre-se que cada um desses conta como uma máquina. Então a gente vai precisar de bastante canal, beleza? Por isso que eu queria solucionar muito bem esse bagulho dos canais. Então desse jeito a gente vai ter 5 Molecular Assemblers, beleza? A gente tem que ter uma conexão com o bagulho. Opa, na verdade... A gente pode fazer isso aqui, ó. Fazer isso em um nível mais baixo, na verdade. Mas o cabo pode vir daqui. Aí aqui a gente coloca um interface. É porque as máquinas funcionam como cabos, lembram? Então dá pra gente fazer assim, viu? O cabo vem de lado. E a gente coloca interface em todas as... Todos os bagulhos. Boa, hein, Epyx? Errou feio. Puta que pariu, hein? Puta que pariu. Tá foda. O cara tá errando tudo. Aí, assim a gente usa todas as 6 faces do Molecular Assembler, beleza? Porém, assim a gente teria só 6, né? Eu quero fazer mais ainda. Então qual que vai ser a... Fodendo pira. Vai ser isso aqui, ó. O cabo, na verdade, vai vir de cima. Beleza? E vai passar aqui no centro. E aí em volta desse centro a gente vai colocar nossas coisas. Ok? Ok. Como é que vai ser aí, então? Vai ser assim, olha só. Olhem para este caralhudo. Vai ser um Molecular Assembler aqui. Aí, outro Molecular Assembler aqui. Outro aqui. E outro aqui. Beleza? Deixa eu pensar aqui. Vamos colocar um mais em cima, hein? Aqui. Agora vem uma interface aqui em cima, beleza? E agora sim os Molecular Assemblers. Eu sei que tá sendo meio repetitivo isso. Tô errando pra caralho, mas... É a vida, moleques. É a vida. Agora sim, ó. Com 5... 4, né? 5. A gente pode colocar vários aqui em volta, ó. Então vai ter 4 em volta do primeiro. Não vai ser o mais efetivo do mundo. Mas em volta desses outros aqui vai ter 5. Entendeu? Desse jeito vai ter bastante. E eu contei errado claramente, hein? Ok. Fiz 6 aqui a mais. Olha só. A gente gastou o nosso último Anahealation Core. Beleza. Agora com mais 6 a gente vai completar. Olha só. Essa é a nossa pattern aqui. Pay. E pay. E agora, qual que é o gran finale? A gente usa no lugar desse cabo um Molecular Assembler. Mais 1, ó. Beleza? E a gente coloca essa interface aqui. E daí vai expandir isso. Mais ainda pro futuro fazendo... Ó, a gente fez um diamante grande desses, beleza? Com um raio de 2, né? Tem 1 no centro e 2 pro lado aqui. Deve fazer 1 com 3, depois 4. Só que vai aumentar o tamanho lateral e de altura também, né? Então a gente vai ter que encontrar um lugar talvez melhor pra isso. Mas por enquanto isso aqui é o mais efetivo possível, beleza? A grande... O grande diamantão pra baixo. Oh, yes! Eu acho que talvez seja mais efetivo ainda, na verdade, a gente fazer só até essa metade e depois ir expandindo ela pro outro lado, sem nunca voltar pro menor. Porque lembra que esse aqui só tem acesso a 1, né? O Molecular Assembler e tal, né? Mas tudo bem. Por enquanto esse aqui é o bão. Ele é o bão. É o bão. É o bão. Então agora é só a gente trazer cabos até o nosso foder no sistema, né? Ok? Ok. Qual que é a pira? É que aqui nós estamos usando quanto? 5 de 32 canais? Eu acho que é suficiente, sim. Então vamos colocar um anchor aqui. Aqui. E agora a gente puxa daqui o cabo. Beleza? Sem conectar aí, viu? Agora ele deve ter bastante, ó. 8... Oh, fuck. Esse aqui só tem disponibilidade pra hoje. Vai precisar de 8... De outro de 32. Então, calma. Que isso, meu filho? Calma. Então, galera, olha só. Qual que é a parte legal? É que esse cabo aqui... Tá entrando? Pra onde? Opa, não posso subir aqui, mas que caralho, moleque. Ah, fuckerino. Ok. Olha só. A gente chega aqui. Nesse P2P Channel que a gente sabe... A gente conhece muito bem, ó. Shift, botão direito. E qual que é a pira? A gente pode dar um botão direito aqui. Então quer dizer que o cabo vai se conectar pra cá. Só que... Olha só. Eu puxei um outro cabo aqui. Smart Cable. Não deixei conectar com isso aqui. Porque eu não... Isso aqui tá passando só dados, lembre-se. Não energia. Quer dizer, isso aqui tá passando só energia, não dados. E aqui tá passando dados. Então não pode deixar encostar um com o outro. E aí, isso aqui tá vindo pra cá. E olha só o que tem desse lado. Um outro P2P Channel com outro Dance Cable. Se a gente der o botão direito aqui, olha o que acontece. Deliciosamente. De repente, temos 32 canais aqui pra serem usados. Uau. Nós estamos usando quantos? Nove. Por que só nove? Não sei, hein. How? Isso aqui tá com energia dentro. Será que eu tenho que pôr o cabo aqui, ó? Nove de 32. Não mudou. Não sei. Depois nós vemos. Mas agora a gente conecta outras máquinas. Beleza? Agora que a gente tem bastante canal. A gente conecta Craft Unit aqui. Vou falar que tem que ser nesse cabo aqui, né? Ok. Ok. Craft Unit. Co-Crafting Unit. Eu acho que a gente pode fazer isso. Nove canais ainda? Então, caras, olha só. Eu conectei aqui o 16K Crafting Storage, beleza? Dois de oito canais sendo usados aqui. E aqui nós temos seis de 32, tá? De boassa. Então, eu esqueci que isso aqui funciona desse jeito. É um multibloco. 16K Crafting Storage. Os Storages é onde conectam os cabos. Aí o Craft Unit, ele vem do lado. E ele vira... Vira uma máquina só, viu? E agora o Crow, o Co-Processing Unit, vem também. Estraga tudo, aparentemente. Craft Unit. Don't funciona por algum motivo. Será que eu não preciso usar ele assim? Eu não sei. Eu não tô sabendo de mais nada. Vamos testar como é que fica desse jeito agora. Temos o nosso lugar de Storage. Temos o nosso Co-Processing Unit. Vamos testar agora se a gente criar umas Patterns. O que acontece, beleza? Que é assim que a gente ensina Crafts. Vamos supor que a gente chega aqui. Nosso Crafting Terminal. A gente vai precisar primeiro de criar Patterns, né? Os Itens. Que são Patterns, beleza? A gente precisa desse jeito. Certo, os Quartz com Glowstone. Ok, ok. Então, vamos fazer aqui. Ele precisa de Quartz Glass? Realmente? Ou pode ser Glass normal? Ele precisa de Quartz Glass. Ok, vamos fazer aqui. 16, I guess. É uma boa de início. Agora que a gente tem Patterns brancas, a gente pode vir no ME Pattern Terminal. Primeiramente vamos usar isso. A gente coloca uma Pattern aqui, ou 16, né? A gente pode mandar ele fazer qualquer Craft e ele vai dar encode nela aqui. Olha que da hora. Então, olha só. Vamos ver um dos itens que a gente mais crafta toda hora. Por exemplo, Madeira. Uma madeira bruta para uma Oakwood Planks. E a gente tem um botão aqui para deixar que substituições do Word Dictionary sejam consideradas a mesma. Então, vai poder pegar qualquer madeira, entendeu? Qualquer madeira. Logwood, no caso. Ou Railbed, também. E aí a gente dá encode. Olha só. Tadá! Viu? Enquanto ele estiver nessa interface, a gente pode dar reencode também se a gente quiser mudar para alguma outra coisa. Olha só. Pode dar reencode. Não despediço o bagulho. Está vendo? Tem isso. E ele não gasta o item também. Olha só. Não está gastando nenhuma stack do meu. Ele só põe um sinalizador. Então, se a gente der shift aqui, substitutions, yes. E ele mostra que está craftando. No nosso inventário, ele fica desse jeito. Se a gente jogar shift, ele muda, viu? É muito da hora. Então, agora a gente pode vir no nosso interface terminal e olha só. Ele mostra todos os nossos molecular assemblers. Cada um é uma linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, cada um pode craftar nove itens. Beleza? Beleza? Eu acho que ele não está lendo nossos... Hold up. Deixa eu colocar aqui e colocar essa pattern aqui. Olha só. Coloquei essa pattern. Vamos ver se ela aparece lá no nosso sistema. Vamos ver. Aparece, ó. Viu? Da hora. Da hora. Então, está perfeito. Eu acho. Está perfeito. A gente pode começar a botar não por aqui, mas por aqui mesmo e foda-se para qual que fica. Está ligado? Então, vamos colocar aqui madeirinha. Ok? Ops. Nosso primeiro. Madeira. Nice. Agora vamos ensinar mais outros interessantes. Então, galera. Isso é só tudo que eu ensinei. Olha só. Temos o Stick. Beleza? Temos Chests. Beleza? Eu ensinei as melhores craves possíveis que são com wood bruta, né? Temos esse cabo do... 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 Term Expansion. Beleza? Vou colocar um tipo de item por linha que eu acho que fica mais organizado. Temos mais esse do Term Expansion por mod, né? Organizar por mod. Você viu que quando a gente coloca nessa interface ele já mostra o item, né? Da hora. Aí nós temos mais esse aqui também do... Term Expansion. Agora começam a vir as coisas bem interessantes do nosso famosíssimo Applied Energistics. Olha só. A gente tem Encoded Pattern. Deixa eu mover aqui algumas linhas para baixo porque tem muita coisa do Applied Energistics, né? Então a gente ensinou a fazer Patterns. Olha só que da hora. Aí a gente tem depois Quartz Fiber. Muito da hora. O cabo de MS Glass Cable. Temos o Coverage dele, né? Depois temos o Smart Cable. Depois temos o... O Dance Coverage. Depois o Dance Smart Cable. Olha só. Então dá para fazer todos os nossos cabos agora. A gente tem também um Quartz Glass. Também que é bem necessário para várias crafts. Beleza? Oh, yes. E depois temos uma Flix Seed que vai ser muito da hora. Um jeito muito bom de fazer sementes. De fazer sementes. Só de fazer cristais. Vocês vão ver. Por exemplo, se eu quiser fazer isso aqui. Olha só. Se eu quiser fazer... Cadê uma coisa que usa? Aqui, ó. Esse aqui. Ele pode usar Flux Crystal ou Pure Flux Crystal. O puro. A versão pura, vocês vão ver que tem como a gente fazer ela de um jeito mais fácil que vai deixar ela mais barata do que o Flux Crystal normal. Geralmente, para a gente conseguir esse Flux Crystal, né? A gente tem que colocar uma semente aqui ou então dar um Enrichment numa Flux Dush. Esse que a gente estava usando até agora. Estava dando Enrichment nisso aqui. Mas tem um jeito muito mais barato de fazer isso. Que é usando Crystal Growth Chamber Accelerators. Crystal Growth Chamber ou Accelerator faz mais rápido ainda. Logo, logo a gente vai fazer isso. Então, eu ensinei aqui tudo o que a gente queria. Eu ensinei 16 crafts novas. Vamos que tal testá-las, né? Como que a gente testa isso? A gente vem aqui no nosso crafting terminal. Coloca só nos Craftable Items. E olha só. Parece que todos estão sendo lidos. Vamos ver se eles conseguem ser recraftados. Você clica aqui e você fala quantos que você quer craftar. Vamos colocar para ele craftar 64 planks. Next. Ele está fazendo. 112 bytes vão ser utilizados, né? Craft CPU. Você pode escolher qual é o CPU que você vai usar. Eu estou usando aqui a primeira 16K, por exemplo. Viu? Que tem 16 mil bytes. E se você craft usa 120 bytes. Estou de acordo com isso. Automático, ele vai para qualquer um. Start. De repente, olha só. Você pode clicar aqui e você vê os status. Está craftando, viu? Muito da hora. A gente precisa de mais co-processing unis para ficar mais rápido. Então, agora ele craftou. Viu? 64 planks. Vamos ver aqui quantos sticks que eu tenho. eu tenho 1.054 sticks. Então, vamos craftar mais sticks. Vamos craftar mais 64 sticks. Eu tenho 1.064, né? Então, Start. A gente clica aqui para ver o status. Está craftando. Já craftou. Então, agora a gente tem quantos sticks? Vamos ver? Opa. Quero ver só os storage sticks. Temos mais do que antes. Só 1.123, que é exatamente 64 a mais do que a gente tinha antes. Olha que delícia. Então, agora devemos craftar itens, cara. Craftar itens. Automaticamente. E qual que é o melhor de tudo? Olha só. Se você olhar o Smart Cable, ele precisa do Coverage Cable. E o Coverage Cable precisa do ME Glass Cable. Então, olha só. Se a gente quiser um Smart Cable, vamos fazer 16 Smart Cables. Next. Olha só. Ele faz toda a hierarquia de craft sozinho. Olha que delícia. Entendeu? Então, ele vai ter que fazer o Coverage. Para isso, ele vai ter que fazer o Glass. Para isso, ele vai ter que fazer vai ter que usar o Wool. Entendeu? Então, ele faz tudo certinho. Olha só. Start. Ele está cartando para a gente. Olha só. Uh, meu Deus. Delicioso, meu amigo. Delicioso. Acabou de craftar. Está demorando um pouco. A gente tem que melhorar um pouco nossas CPUs, né? Mas agora a gente tem mais 16 Smart Cables. Olha que perfeito, cara. Não é simplesmente lindo uma coisa dessas? Eu acho que é lindo, cara. Eu acho que é lindo. A gente pode fazer isso, inclusive, com o nosso sem fio. Olha só. Ha, ha, ha. Ah, que delícia. Então, é isso, galera. Finalmente começamos com o Craft Automático e vamos expandir com certeza mais adiante. Ok? Ok. Como eu falei, ele está vindo em qualquer coisa aqui. Cada linha é um desses, né? Na verdade. Então, a gente gastou uma linha com esse aqui e a outra deve estar cheia, né? A gente encheu uma linha. Qual que será que é? Não sei cadê. Mas tudo bem. Então, espero que tenham gostado do que eu fiz aqui nesse episódio. Finalmente começamos com o Craft Automático. No episódio que vem já vou ter mais Crafts ainda feitos e blá, blá, blá. E vou mostrar para vocês como que dá para automatizar, inclusive, não só Crafts feitos em Crafting Tables, mas em qualquer máquina, meu amigo. literalmente qualquer máquina. Isso vai ser muito gostoso. Nossa, o tanto de coisa que eu fiz aqui. Puta merda. Então, é isso. Fica até o próximo episódio, galera. Espero que vocês tenham amado o AutoCraft e tal e coisa e tal. E é isso aí, manos. Falou. Até mais. Fui!